Hoje é a nossa aula, o nosso reencontro. Estou animado, estou com muito calor aqui na minha casa, passando um calor danado, mas animado por reencontrar vocês. A gente tem a nossa aula semanal. Esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando, temos 17 alunos online por enquanto. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho sobre a caixinha de sugestões. Então, eu vou aqui colocar na tela de vocês aqui para vocês estarem acompanhando. Bom, vocês conseguem ver aí, né? Esse aqui, pessoal, é o resultado daquela caixinha de sugestões que eu enviei aquele link para vocês preencherem. São as sugestões de vocês. É claro que aqui eu coloquei a sugestão que teve mais ênfase, ou seja, que mais pessoas escolheram a mesma resposta. Bom? Então, aí temos aí no primeiro colegial. Eles acham, no primeiro colegial, que o conteúdo da prova, né? Como aprendizado, o conteúdo da prova do Enem. Então, algo relacionado com o Enem. Conteúdo para o Enem. Eles acham, no primeiro colegial, que é mais importante. Em conjunto com jogos adaptados e criação de novas regras. O segundo colegial também prefere o Enem, conteúdo para o Enem. E o terceiro também, não é coincidência. Então, a gente consegue trabalhar legal isso. O terceiro colegial, além do conteúdo para o Enem, eles também acham importante as noções esportivas, como basquete, de bola, vôlei, futebol, etc. Agora, sobre a explicação da aula. O primeiro colegial prefere pelo WhatsApp e gravação de vídeo. Então, eles não gostam de chamada de vídeo. Pelo menos, não como preferência, né? Da maioria. Já o segundo colegial prefere Meet. O terceiro colegial, presencial e Meet. Presencial aí já não depende de mim. Eu não consigo fazer muita coisa. É claro que eu vou levar essas sugestões para a coordenação e para a escola, né? Aí a escola vai entrar em contato com os pais de vocês, acredito eu, para tentar decidir. E o Meet também. Então, o Meet aqui teve dois votos a um contra o primeiro colegial. Mas não que a gente não possa fazer isso. Também a gente pode. A gente pode alternar. Fazer o Meet, fazer chamada de vídeo, fazer um pouco de WhatsApp, gravação de vídeo. Continuando. Vocês também escolheram atividade física online. Não para o primeiro colegial, não para o segundo colegial e não para o terceiro colegial. Então, vocês não querem atividade física online. Então, no momento que eu estou fazendo, dando aula aqui, eu estou fazendo atividade, vocês fazendo aí. Vocês não gostam desse tipo de aula. Ok. Então, tivemos aí entre o primeiro colegial, 17 registros. O segundo colegial participou bastante, foi 12 registros. E o terceiro colegial foi 9 registros. O total de todas as disciplinas, todas as salas que eu dou aula, foi 45 registros. Então, eu vou levar isso muito em consideração para tentar dar a melhor aula para vocês, que vocês mais gostem, que vocês gostem mais dessa aula. E vou levar também essa informação para a coordenação, para que eles tenham ciência disso. Ok. Então, eu vou desativar aqui agora o compartilhamento do tela. E eu quero falar sobre a atividade agora. Atividade, aquelas que vocês precisam enviar. Então, atividade normalmente está sendo pela plataforma, Mung, que é o objetivo, que vocês têm acesso. Quem não tem acesso, eu recomendo que vocês vão lá no objetivo e conversam na secretaria para tentar resolver essa situação. Também, em contrapartida, estou tentando uma segunda opção para vocês. Vocês lembram lá pelo form, que eu utilizei dessa caixinha de sugestões? Eu vou ver com a escola se eles permitem eu fazer uma forma, tem isso daí, eu já fiz, eu faço para as outras escolas, que eu consigo colocar anexo. Então, eu coloco o anexo lá da atividade X, vocês clicam no link e anexo essa atividade. Seja foto, seja vídeo, seja, seja, sei lá, qualquer outro tipo de anexo. Texto, arquivo, vocês conseguem anexar qualquer tipo de arquivo. Tá bom? Mas eu preciso, primeiro, conversar com a escola. E aí, o que eu faço? Eu posso mandar esse link para o WhatsApp, posso enviar esse link para a plataforma também. Então, a gente continuou trabalhando na plataforma, mas utiliza esse link para as devolutivas, porque com o link eu sou notificado. Por exemplo, a IE envia uma atividade agora, eu recebo uma notificação no meu e-mail, então eu sou notificado, eu sei que ela enviou, eu estou ciente disso, então eu vou lá corrigir. Agora, na plataforma, eu não consigo uma maneira que eu possa ser notificado. Então, se alguém, por exemplo, a Mirela, enviar uma atividade lá na plataforma e se ela não me avisar, infelizmente, eu vou bater batido. Eu não vou saber que ela enviou essa atividade. Eu preciso olhar todas, uma por um, data por data para saber que ela enviou e conferir o que eu tenho já corrigido. Então, é um retrabalho, mas eu vou ver isso com o pessoal lá do objetivo para a gente chegar na melhor situação, a melhor forma para a gente, tanto para os estudantes, para vocês, quanto para os alunos. Porque tem vários estudantes enviando para mim pelo WhatsApp, o Rui pelo WhatsApp é que eu não tenho esse registro, não tenho aquele controle. Eu não sei o que é que esse aluno é, eu não sei talvez o nome completo desse aluno, pode ser que depois que esse aluno envia, ele apague essa atividade, aí essa atividade já não abre mais para mim, entendeu? Então, tem um risco de ser corrido por trás. Eu quero evitar isso daí. Bom, tem também a chamada, eu vou fazer a chamada agora, nesse momento para vocês. Eu vou escolher a palavra de hoje para a chamada. Pessoal, respondem a chamada lá no chat. A palavra-chave para registrar a chamada é chamada. Chamada com CH, tá? Chamada, chamada. Isso, Turo, isso, Isadora. Estou recebendo, tá, pessoal? Fiquem no aguardo. Então, só para salientar, fazemos duas chamadas durante a chamada de vídeo, uma no início da aula, outra no final da aula. todos responderam já? Não esquece de responder chamada, tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida sobre a caixinha de sugestões, as devolutivas das atividades e a chamada? Não. Sem dúvida, não. Ok. Então, eu vou finalizar a chamada para gerar o arquivo da chamada, só um momentinho que eu estou salvando o arquivo aqui. Ótimo. Então, temos na chamada de hoje a Júlia Souza, Ieda Camille, Virgílio, Estela, Afonso, Fernando Cunha, Sofia, Jasmine, Isabelle, Gabriel, Maria Rita, Gabriel Almeida, Neto, Marie, Ana Beatriz, Isadora e Túlio Magalhães. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal, para a gente dar sequência à nossa aula do dia dessa semana. Tchau. 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 Professor, o senhor está desligado. Na verdade, é que eu fui dar um recado aqui, interno aqui. Então, a temática de hoje, pessoal, o corpo e suas relações. Adoro esse tema. Amo esse tema. É maravilhoso. Inclusive, vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Então, já comecei com o trabalho. Então, o trabalho escolar, pessoal, eu vou explicar o trabalho. Vamos fazer aqui, nesse momento. Então, eu peço que vocês vão lá, peguem o papel e a caneta de educação física para fazer junto comigo. Eu fico aguardando. Vamos lá. Quando vocês voltarem, vocês me avisam. Pode começar. Pode começar? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vou te dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Trabalho escolar. Então, nós vamos descobrir a FCR. Vamos descobrir a FCreserva e a FCM. Mas o que é isso, professor? Vamos lá. FCR, frequência cardíaca de repouso. FCreserva, frequência cardíaca. Deixa eu usar aqui. Dá para vocês verem bem desse tamanho? Sim. Ah, ótimo. Então, frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca de reserva e frequência cardíaca máxima. Então, aqui nós temos a mínima, temos a máxima e temos aquilo que fica entre a mínima e a máxima. Ok? Então, são essas frequências que vamos estudar hoje. É bem legal. Então, vamos lá. Fiquem em repouso. Fica todo mundo em repouso aí. É claro, aqui está pedindo 10 minutos, mas eu não vou ficar em 10 minutos de repouso, porque a gente está em aula. Então, o tempo aqui é valioso. Então, relaxem. Tenta ficar da forma mais confortável possível. Sol dos braços, pernas. Alinham o corpo, fica bem tranquilo. Vou pedir para vocês utilizarem também o celular ou relógio de pulso, caso tenha. O de pulso vai ser complicado. Vocês vão tirar ele do pulso e colocar na mesa. Porque a gente precisa cronometrar o tempo que a gente vai fazer agora. Vai fazer essa medição da frequência cardíaca nossa. Tá bom? Então, relaxado, bem relaxado, nós vamos achar as artérias. Então, temos as figuras aí de duas artérias. A artéria radial, que fica no nosso pulso. Ou, se vocês preferirem, a artéria carótida, que fica no nosso pescoço. Por que a artéria? A artéria, por ela ser maior, ela ter uma espessura maior, é onde passa mais sangue e onde vibra mais. É onde a gente consegue sentir mais a pulsação. Tá? Então, a pulsação é maior. Eu estou apalpando aqui no meu pulho e consigo facilmente achar a pulsação que está debaixo desses dois nervos aqui que liga a mão, tá? Todos acharam essa artéria? Sim. Sem problema nenhum, né? Bem facinho. Eu acho fácil, mas a do pulho. Vou de novo relaxado. Ainda a gente só está fazendo o teste para ver se a gente consegue achar essa artéria, essa pulsação. A pulsação seria a batida do coração de vocês. Então, agora eu quero que vocês coloquem o celular do lado, qualquer algo que faça a cronometragem, de 15 segundos. Cada um no seu tempo. Eu não vou falar já, porque talvez o já meu seja diferente para vocês. Então, meçam. Coloquem no cronometragem, vocês, 15 segundos, com o dedo lá, marcando, fazendo essa aferição. E solta esse tempo por 15 segundos. Tá? Então, façam aí. Vocês vão... Nos 15 segundos, vocês vão contar a batida do coração, tá? Não percam a conta. É por isso que é bom o cronometro. E aí? Alguém tem algum resultado? Contei 20 vezes. 20 vezes. O meu foi 17. 17. Tá bom. 20, 17, então tá nessa média. Mais alguém? Diferente? Outro resultado? Eu contei 18. 18. Então, temos aí. Que tempo? Então, temos 16, 17, 18. Preciso comprar uma mesa digitalizadora. 20. Teve mais resultados ou só esses? Mais alguém? Ô, professor, eu acabei de entrar por causa do que estava sem internet. Como que faz isso, gente? Você vai fazer a pulsação. Você vai achar onde está a sua veia artéria. Aqui temos duas fotos, tá vendo? Tem essa veia artéria aqui, ó. Onde ele está com os dedos no punho. O indicador. E os dedos do lado, ó. No punho, tá? Então, tem essa marca aqui que você conhece bem aí. São os nervos. Do ladinho dele. Você vai colocar seu punho. Vai sentir a batida do coração. Pode ser pelo punho e pode ser pelo pescoço. Aí você escolhe qual artéria você quer utilizar. Tá bom? Você vai medir. Você vai começar. Coloca um cronômetro aí. O celular. O relógio. O que você achar melhor. Vai cronometrar 15 segundos. 15 segundos. E contar quantas batidas, né? Pressionado na artéria. Quantas batidas seu coração bate nesses 15 segundos. Faz aí. A gente vai esperar. A gente vai esperar. E qual é o resultado que deu? Deu 21. 21. É. Lembrando que... 22. 22. Certo. Lembrando que quanto mais agitado você está, maior a quantidade de batida do coração. Quanto menos agitado, se você está bem relaxado, bem tranquilo, menor a batida do coração. Lembrando também, quanto menor a idade, maior a batida do coração. Quanto maior a idade, né? Então tem todos esses fatores. Então vamos lá. Vocês precisam estar bem relaxados. Então a gente tem alguns resultados de vocês aqui. E vamos dar sequência a conta. Eu vou pegar aqui qualquer um deles. Então temos 16 a 22. Temos uma média aí. Vamos dizer que seria 19, mais ou menos. Seria 19. Mas como não tem 19, vamos pegar o 18. Vamos pegar esse resultado. Claro, vocês vão pegar o resultado que deram para vocês aí. Vocês vão fazer essa conta. Sua de vocês. Cada um com o seu resultado. Eu vou fazer aqui como modelo, como exemplo. Então temos 18. Então vamos colocar aqui. Frequência cardíaca de repouso. Deu 18. Agora a gente vai fazer uma conta. 18. Vezes. Quanto? Quem sabe? A multiplicação. A gente vai multiplicar por quanto? Por... Por... Por 4. Por quê? Nós fizemos de 15 segundos. 15 mais 15 mais 15 mais 15 é 1 minuto. Então essa frequência cardíaca de repouso tem que ser relacionada a 1 minuto. Frequência cardíaca de repouso tem que ser relacionada a 1 minuto. Por 1 minuto. Por 1 minuto. 8 vezes 4. 32. 32. 4 vezes 1. 4. 5, 6, 7. Dá 72. Agora sim temos o resultado da frequência cardíaca de repouso por minuto. Esse é o resultado da primeira conta. Dessa daqui. Ok? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Tem. Ah, mas professor, por que não deixar 60 segundos lá e a gente vai contando? Porque a probabilidade de vocês errarem é maior. Você está contando, mas porventura, se você não conseguiu ouvir o barulho do coração, você já perde. Então 15 segundos é rápido. A probabilidade de você errar é menor. Por isso. Tá bom? Então a gente faz por 5 e depois multiplica por 4, que é o mesmo resultado. Se vocês contassem até os 60 segundos, daria 72 do mesmo jeito para quem teve 18, né? Vai ter 18. Beleza. Então achamos o primeiro resultado. Agora o de reserva. O de reserva é o seguinte. Bom, primeiro máxima, né? Vamos achar esse daqui agora. A máxima. A máxima. Vamos pegar 220. Claro. Sempre coloca lá. Frequência. Cardia. Máxima. É igual. 220. Menos a idade de vocês. Qual que é a idade de vocês aí? 16. 16. Quem mais? Todo mundo tem 16 anos? 17. Ah, é. 16, 17. Vai ser 15, 16, 17 deve ser, né? Talvez alguns 18. Certo. 15, 16, 17 ou 18 a idade. Tá. Vamos colocar. Eu vou colocar por 15 aqui. Vocês vão colocar a idade real de vocês. Porque esse experimento. Essas alterações fisiológicas. É relacionado com cada um de vocês. Fisiológica. Cada um tem a sua. Cada corpo é diferente. Tá. Então vamos lá. 220 menos 15 dá 205, né? Achei o resultado da frequência cardíaca máxima. Então aqui é 205. Você viu que aqui eu peguei um resultado de um aluno. 18. Aqui eu peguei o resultado de outro aluno. Então não vai fazer igual o meu. Por favor. Tá. Tô chutando um monte de resultado que vocês estão me passando aí. Façam o que vocês têm. O que é a realidade de vocês. Então aqui achamos. Fizemos a outra conta. E achamos a frequência cardíaca máxima. Todo mundo conseguiu? Sim. Ótimo. Beleza. Gente, só me corrigindo, tá? Só me corrigindo aqui. E depois eu fui pensar aqui. Eu acho que eu falei o inverso. Quanto menor a idade, maior a batida do coração. Quanto maior a idade, menor a batida do coração. Bom, agora vamos lá para a reserva. Como descobrir a reserva? A reserva é simples, né? Frequência cardíaca de reserva. É uma continha, que é a frequência cardíaca máxima. A gente já tem um resultado. Por isso que a de reserva é a última para fazer a conta, tá? Menos a frequência cardíaca de repouso. Ok? E a gente vai achar um resultado. A minha aqui. 205. Vixe, não tem onde eu colocar mais um. Deixa eu limpar aqui. Bom, não vou limpar porque talvez vocês estão vendo, né? Olhando aí. Então, aqui é 205. Vixe, vai virar um rolo. Vou colocar aqui embaixo. Então, 205 aqui, menos o 72. Aqui é a continuação, tá? Eu estou pegando daqui essa informação. Desculpa. E faz essa conta. 205, menos 72. 7, menos 2, dá 3. 0, menos 7, vai ter que prestar, né? Corta, vai dar 10, 7, 8, 9, 10. 3. 3 ou 2? Vou colocar 3, depois eu corrijo. E aqui eu desconto. Oh, meu Deus. Aqui eu desconto. Vai dar... O que eu pedi o emprestado. Agora, 133 mais 72, tem que dar os 205. 2 com 3, 5. 3 com... É, isso mesmo. 133, tá? Então, esse é o resultado das frequências cardíacas de reserva que eu fiz aqui a conta. Conseguiram chegar aí? Conseguiram chegar aí? Todo mundo conseguiu fazer? Ótimo, ótimo. Agora que vem o puro do gato. Fizemos 3 contas. 3 contas. 1 para achar o nosso coração, como ele está batendo em repouso. Fizemos outro. Fizemos outro. Fizemos outro para saber a máxima, até onde ele pode ir. Então, o coração não pode passar desse valor aí de vocês, da máxima. Ele não pode passar disso. Se passar, vocês estão em perigo. Tem que acalmar. Acalma, para o que está fazendo. Pede uma água, respira fundo. Tem coisa errada aí, tá? Então, olha a importância da educação física para vocês aí. E a de reserva, que vocês podem dar entre esse parâmetro. Tá? Entre repouso e essa máxima. Então, a de reserva, quando fazemos exercício físico, Agora, a gente já saiu de repouso. Estamos falando de exercício físico. Tá? Quando estamos em exercício físico, o ideal é que a batida do nosso coração fica entre a frequência cardíaca de reserva. Tá? Entre a frequência cardíaca de reserva. Porque é o parâmetro que temos. A gente não está em repouso. Então, não tem como. Meus colegas não vão bater mais. Porém, ele não pode alcançar a máxima. Então, ele fica na reserva. Então, quando a gente estiver jogando uma bola, jogando vôlei, futsal, handball, basquete, natação, correndo, andando de bicicleta, na academia, qualquer outro exercício físico, tem que estar aqui. ele não pode sair da frequência cardíaca de reserva. se ele ultrapassar a reserva, entramos na máxima. Aí, você está em estado de perigo. Perigo. Por isso, a importância de a gente saber. Talvez vocês não conheciam isso. Você viu a importância de saber o corpo? Talvez a gente morre... Ah, teve um jogador que morreu jogando bola. Vocês lembram? Ele estava jogando bola. Eu acho que era do São Caetano. Claro, ele tinha problemas no coração. Claro. Mas, o coração dele acelerou tanto, que passou da frequência cardíaca máxima, ele morreu. Então, por isso, a importância de vocês conhecerem o corpo de vocês. E falando do pulo do gato, agora que vem a prática. Vou passar para o próximo slide. Então, essa é a parte do trabalho. A primeira parte do trabalho, vocês concluíram, se vocês fizeram aí na casa de vocês. A segunda parte, vocês vão para a prática. Por quê? Para a gente saber como está o coração de vocês. Então, vocês podem escolher qualquer tipo de atividade. Qualquer tipo de treino, vocês decidem. Lembrando que nós vimos nas aulas anteriores. Aquecimento, então, faça antes. Alongamento, faça antes. Parte principal, que é o treino escolhido por vocês. Pode ser esporte, pode ser treino, pode ser atividade física, exercício. Vocês definem. O desaquecimento, se necessário, e a volta calma. Opa, esqueci sem querer. E a volta calma, tá? Então, não esqueça de fazer esses fatores. Isso é o importante. Já vão habituando o que vocês estão aprendendo. É tudo uma sequência. Aí, vocês escolhem aí, sei lá, qualquer um. Caminhada, circuito, academia. Eu dei alguns exemplos aqui. Academia, o ar livre, vocês podem ir lá. Aqui a gente está, estamos aí em isolamento social. Mas, se não tivéssemos, podíamos pegar, não sei se poderia, né? Tirar vocês da escola para ir lá na academia, ao ar livre, fazer tudo isso. E, além de fazer essa medição, poderíamos também utilizar outro tipo de aferição. Por exemplo, a frequência arterial. Por exemplo. Tem treino funcional dentro de casa, dá para fazer. Enfim, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Vocês definem isso. E façam essa prática. Tá? Vocês já têm um resultado aí. Se, lembrando, se não for hoje, vocês precisam fazer todo esse processo anterior. Todos eles. Por quê? Eu vou explicar. Por exemplo. Vocês fizeram isso. Eu não sei que hora que eu bora. Deixa eu dar uma olhada. Às três e nove da tarde. Tá calor. Pra mim, tá calor. Não sei se vocês estão não argonçados. Mas, também, tá muito calor aqui. Tá muito calor. Então, a batida do coração é de uma forma. Se eu fosse fazer uma avaliação física de vocês, se eu fosse mensurar gordura, por exemplo, vocês teriam um resultado de gordura diferente do que de manhã, por exemplo. Então, de manhã, vocês têm um resultado. À tarde, vocês têm outro resultado. Então, o ideal é vocês fazerem isso de manhãzinha. Acordou, tomou café da manhã, tá tranquilo? Pô, vamos fazer o trabalho do professor. Começa do zero. Tá? Vai dar outro resultado. Provavelmente vai dar outro resultado. Talvez seja o mesmo. Mas, pode ser que dê outro resultado. Ok? Não esquece de ficar bem tranquilo na hora de fazer também. Bom, continuando. Então, vocês têm esse resultado da frequência cardíaca de repouso, que é antes da prática. Aí, vocês fazem a prática. Quando tiver 80% dessa prática, 80%. Ou seja, quando vocês estiverem bem cansados, terminando a prática, vocês vão fazer a medição da frequência. Todas elas de novo. Vocês têm que fazer todas. Até de repouso. Por quê? Você não vai fazer de repouso. Você não vai ficar os 10 minutos parado. Você vai fazer direto. Você vai ter que aferir a sua pulsação no punho e no pescoço para descobrir todos os outros resultados. A de reserva e a máxima. Então, tudo começa aferindo... Aferindo não, né? Medindo a pressão da artéria. Tudo começa por essa medição aqui. Ok? Depois você encontra os outros resultados. Então, vocês vão fazer em treino. Em treino. Aí, vocês vão anotar no caderno de vocês. Tem também o relógio. Alguém deve ter esse relógio aí na sala. Se vocês quiserem comentar, fazer teste. Então, o que vocês podem fazer? Utilize o relógio. Ah, deu tanto. Agora, faça da maneira que o professor te explicou. Para ver se o resultado vai ser o mesmo. Aí, também tem aquela questão. Esse relógio é original? É Xing Ling? Como que é isso? Porque aqui, normalmente, não falha. Essa maneira manual. Ah, não. Caso o resultado for acima. Caso o resultado for acima, né? Então, o resultado máximo, a frequência cardíaca máxima. For acima do permitido, se hidrata, fique de repouso. Relaxe. Para não aumentar essa frequência cardíaca de vocês. E depois, para finalizar o trabalho, comente como foi a experiência. O resultado da frequência máxima no momento do treino. Porque aqui a gente está falando de prática. A importância do coração. O que é o... O que representa o coração para vocês. E, se possível, compartilhe esse momento. Como fotos. Ou vídeo, podcast. O que vocês quiserem. Qualquer tipo de tecnologia. Que vocês acharem necessário. Tá? Então, está aí. Então, temos a etapa. Que vocês fazem relaxado. Para descobrir o resultado. Né? De repouso. Depois, na prática. Vocês vão fazer a prática. Quando tiver 80%. Vocês vão fazer essas medição. Vai chegar no resultado. E depois, para finalizar o trabalho. Vocês vão fazer essa reflexão aqui no final. Alguma dúvida? Não. Certo. Tudo certo, professora? Não. Ok. Ok, pessoal. Bom. Então, essa atividade já está postada lá na plataforma. Vocês podem estar fazendo. E a aula de hoje seria sobre isso. Tá? Sobre as aulas anteriores. Se você tem alguma dúvida. Eu não mandei para vocês. Eu vou... Nessa semana, pessoal. Eu vou mandar a situação do estudante. O que seria isso? A situação do estudante. Seria as demonstrições de vocês. Por exemplo. Eu não vi ainda vocês. Eu vi a sala anterior. Mas, se vocês tiverem aí quatro atividades. Até o momento. No primeiro bimestre. Eu vou colocar em forma gráfica. De cor. Por exemplo, laranja. Quem tiver laranja. É porque não entregou atividade. Tá? Se tiver X. Vai estar verde. Quer dizer que entregou aquela atividade em específico. Em específico. Tá? Então, vocês vão olhar por coluna. Essa atividade. Então, vai ter várias atividades lá. Que foram dadas no primeiro bimestre. Na disciplina de educação física. Eu vou corrigir. Essa semana. E no meio dessa semana. Eu vou enviar uma imagem para vocês. Mostrando a situação do estudante. Tá? Não saiam aí. Não precisa fazer a chamada. Professor. Oi. Sim. Deixa eu falar um negócio para o senhor. Antes, com o professor anterior. Ele passava os resumos. Certo? Certo. E eu já tinha feito todos que ele passou. E já tinha entregado todos. Então, não tem onde eu anexar as coisas na plataforma. Eu estou colocando nas anotações. Eu só estou avisando que eu estou com medo do senhor não ver. E depois constar que eu não fiz. Mas está nas anotações. Em vez de eu anexar foto. Eu só coloquei o texto direto. Digitado. Entendi. Certo. Perfeito. Bem colocado, Isabela. Por isso que é importante eu mostrar para vocês a situação do estudante. Porque se vocês verem que eu errei. Que eu não vi alguma atividade que for entregue para vocês. Vocês podem me chamar e falar. Professor. Mas eu entreguei. Está nas anotações. Ou está em tal data. Entendeu? Aí vocês podem me questionar sobre isso. Aí eu vou voltar a olhar na plataforma. Tá? Professor. Oi. Eu acho que a primeira atividade que você passou. Você não colocou para anexar. Mas aí eu também escrevi nas anotações. Ah, é. A primeira aula eu não coloquei. Mas depois, quando passou essa aula. Eu fui lá e ativei o anexo. Então, agora vai estar para você. Dá uma confirmada lá. Se não tiver. Manda mensagem no grupo. Lá. E me avisa que eu ativo. Porque vocês só têm uma aula por semana. Ensino médio. Então, eu preciso ativar todas elas. Todos os anexos. Tá bom. Tem problema colocar nas anotações? Ou pode deixar? Sem problema nenhum. Pode colocar nas anotações. Na outra forma lá. Que vocês conseguem anexar. Da forma que vocês acharem melhor. Mais fácil. E também. Eu vou expor aquela situação para a escola lá. De poder ter um... A segunda opção para vocês anexarem arquivos. Enquanto eu não consegui. Porque vários estudantes me enviaram pelo WhatsApp. Então, seria uma segunda forma. Para vocês enviarem arquivos para mim. Mas isso eu vou ver posteriormente como vai ser. Se eles aceitam a minha sugestão ou não. A chamada, pessoal. A chamada. Vocês vão digitar lá no chat. A palavra Oi. O e o I. Tudo junto. Oi. Isso. Isso mesmo. Tem gente enviando. Já vou aguardar um pouco. Pode enviar aí, pessoal. Então, até agora. Acho que... Comigo. Comigo. Essa é a terceira aula. Comigo. Então, essa foi duas atividades. E um trabalho. Comigo. Comigo. Com o outro professor eu vou verificar. Eu vou considerar também, claro. Todo mundo respondeu a chamada? Sim. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Ponderar alguma coisa sobre a aula? Alguma dúvida? Sugestão? Aulas anteriores também? Pode falar, tá? Não, ninguém? Não, professor. Tudo certo. Tá. Então, deixa eu finalizar a chamada aqui. Aguenta só mais um momentinho. Vou me salvar aqui. Certo. Perfeito. Bom, pessoal. Então, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tudo de bom. Boa semana. Tchau. Até mais. Tchau. Falou, pessoal. Tchau, até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Maria Anitta. Tchau. Tudo bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.